E tem programação cultural de graça no próximo final de semana em Florianópolis, dias 1º e 2º de dezembro. Acontece na capital a 6ª edição da Maratona Cultural. Para nos contar detalhes da programação, nós convidamos a Paula Borges, que é presidente do Instituto Maratona Cultural e organiza todo esse evento, que é um grande evento, né Paula? Mais de 100 atrações que vocês estão oferecendo para a população no próximo final de semana. Boa noite para você, Paula. Boa noite, um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Exatamente, são mais de 100 atrações culturais, tudo gratuito, em dois dias de evento aqui em Floripa, dia 1º e dia 2º de dezembro, próximo final de semana. Então, é um grande momento para celebrar a cultura do nosso estado, né? A gente tem algumas atrações vindas de algumas cidades aqui de Santa Catarina, mas a programação como um todo, ela é mais concentrada. Os convites para os artistas foram mais aqui da região da Grande Florianópolis. O que é bom para a população e bom para esses artistas também, né? Que têm esse contato e essa oportunidade de estar mostrando a sua arte, né? Exatamente, é uma grande oportunidade de poder mostrar um pouco do que é produzido aqui em Florianópolis, né? E eu acho que esse é o grande diferencial do evento, que está indo para a 6ª edição, que é ser esse grande palco, né? E mostrando e ofertando o que é produzido aqui. Então, é um evento de fomento à produção cultural catarinense. Mais de 100 atrações em mais de 30 lugares. Mas o que a gente consegue destacar dessa extensa programação para o pessoal de casa já ir se organizando? Ai, toda vez que me perguntam isso, eu sempre fico um pouco receosa de falar, porque a gente que está há tanto tempo trabalhando na programação do evento, eu mesmo gostaria de estar em todos os lugares. Impossível. Mas uma coisa o público pode ter certeza, a gente preparou uma programação extensa, de qualidade, para todos os gostos. Então, a gente tem música, dança, teatro, artes visuais, uma programação bem tensa de roteiro dos espaços culturais e dos museus aqui do centro de Floripa. Então, boas opções não faltam para todas as idades. E aí eu vou deixar o pessoal de casa escolher para onde vai, para eu não influenciar ninguém. Temos novidades nesta 6ª edição? Temos várias novidades. Bom, na verdade tem uma atração que ela está presente em todas as edições, que é o das Aranhas, que não pode faltar, que está sempre com a gente. Eles vão estar no domingo na Escadaria do Rosário. Mas nós temos algumas atrações, alguns diferenciais em relação às edições passadas. Uma delas vai ser uma estrutura montada na frente da catedral, onde a gente vai fazer lá a maratoninha, que é uma programação exclusiva, pensada com muito carinho para as crianças. Então, a gente vai ter um container marítimo equipado com cinema, biblioteca no largo da catedral. E ao redor acontece essa programação artística. Muito bacana. Assim, a gente tem programação para os pais, que podem aproveitar e para as crianças também. Com certeza. O dia inteiro. O dia inteiro. E é bom lembrar também, tem uma atração que eu gosto muito, que é os roteiros guiados. Então, a gente tem dois horários. O pessoal pode conferir no site maratonacultural.com. Mas é um roteiro guiado pelo Centro Histórico. Isso é muito bacana, porque tem muita gente que ou é daqui ou veio morar em Florianópolis, que não conhece as histórias da nossa cidade, não conhece os casarios, não conhece a história do centro. E é muito bacana, porque com esse roteiro a gente faz essa visita guiada, onde tem um guia especialista contando os causos e mistérios da Florianópolis. É muito bacana. Eu já participei e é muito legal, porque eles conseguem nos levar realmente para o passado. Porque a encenação que eles fazem nos remete muito a isso e faz a gente aprender história de uma forma muito diferente. É verdade. História na prática, né? História na prática, é verdade. E o que mais a gente consegue falar para as pessoas que estão em casa com relação à programação que acontece... Aonde acontecem, assim? A gente já consegue pontuar alguns lugares, assim, mais fáceis do pessoal encontrar essa programação? Consegue, sim. Além do centro, que foi o que eu comentei agora há pouco, nós estaremos em outros bairros. Tem programação na Lagoa, tem uma ação muito bacana que acontece, que é uma contação de história com a barca dos livros. Então, tem um barco que sai navegando pela Lagoa da Conceição, lá ele para e tem a contação de histórias. Temos programação no sítio também, que é um espaço cultural na Lagoa. Na SC 401, nós estamos em vários espaços, no Floripa Shopping, no sábado e domingo, na Mercadoteca, na Cate também, no sábado e domingo, e no Corporate, onde tem o Cinema Paradigma, lá a gente tem uma sessão dos museus virtuais, no domingo à tarde. Então, na verdade, a pessoa tem que pegar esse programinha, escolher o que ela quer fazer, porque é até injusto eu falar vai na Lagoa, vai para o centro, vai para a SC, vai muito do gosto de cada um. Mas o mais importante é saber que a programação foi feita com muito carinho pela nossa equipe e a gente tem opções para todas as idades e para todos os gostos, passando pela música, pela dança, pelo teatro, pelo cinema e pelas artes visuais. Nesta sexta edição, vocês que já estão na sexta edição, Paula, você consegue avaliar que essa participação das pessoas, as pessoas vêm aproveitando mais essas oportunidades de cultura, de lazer, de entretenimento, de forma gratuita na cidade? Com certeza, faz parte de um processo também que não deixa de ser de educação, de formar novos públicos. Então, o objetivo é que a gente possa ter sempre novos espectadores em cada evento que a gente faz. Mas, além do público participante, que o número tem aumentado todo ano, ainda bem, por isso que se mantém o evento, é a participação das empresas no evento. O projeto é aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e esse é um dos nossos diferenciais, porque é uma lei municipal que permite que todo pagador de imposto possa deduzir uma parte bem pequenininha do seu imposto num projeto como esse. Então, somos nós, pagadores de tributos municipais, o ISS ou o IPTU, escolhendo para onde vai um pouquinho do imposto. E aí a gente faz um evento como esse acontecer. Então, além da participação do público, que é fundamental, dos artistas, que são quem compõem a nossa programação, dos pagadores de impostos. Então, é como se a gente fizesse uma grande rede em prol da cultura e da educação da nossa cidade. Perfeito. Programação completa no site? Maratonacultural.com Obrigada, Paula. Eu que agradeço.